O filme do Rassum, por favor. Eu queria falar sobre o filme Candidato Honesto, Rogerinho. É comédia. É uma comédia que tem uma provocação política muito interessante, né? Que o Rassum conseguiu enfiar em dois filmes a mesma piada que ele fica repetindo o tempo inteiro, que é falar que político é mentiroso. Eu quero um Brasil melhor. E ele é o Gabriel Pensador do Cinema. Minha fazenda não foi comprada com dinheiro nenhum de mesadinha. Com que dinheiro foi, então? Com a propina da construção dos estádios para a Copa. Legal, mas eu acho que a gente podia passar com outro filme, Rogerinho, porque esse filme aí não tem energia do nosso programa, não tem energia legal. É sobre um rapaz que não pode mentir. Uma agonia que é isso, nem comédia isso pode ser. Vamos falar da trilogia lá do Até Que A Sorte Não Separe. Não, não, esse não, Renan. Mas por que não, né? Não, por que não, Rogerinho? Não vamos ter medo de nenhum Rassum aqui, não. Não vamos fugir, não. Não vamos fugir. Não fixa-l B Bal會.